Cristo é o pão da vida e a luz da vida. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Jô 6, 35 e 8, 12. Já mencionamos rapidamente que tudo o que é espiritual está em Cristo. Deus nos deu a Cristo para que Ele mesmo fosse tudo para nós. Esse é um ponto essencial a ser entendido na vida espiritual. Qual tem sido nossa experiência cristã, mera experiência ou Cristo? Nossa justiça é simplesmente justiça ou é Cristo? Nossa santificação é apenas santificação ou é Cristo? E nossa redenção? É mera redenção ou é Cristo? Frequentemente falamos sobre o caminho, mas esse caminho pode ser diferente de Cristo, Ele mesmo. Da mesma forma, podemos falar sobre verdade ou vida e não necessariamente falar de Cristo. Resumindo, temos muitas coisas, além de Cristo. Isso se constitui em um grande problema espiritual para os filhos de Deus. Podemos confessar com os lábios que Cristo é o centro de tudo, e no entanto, termos em nossas vidas muitas outras coisas, como se elas pudessem nos ajudar a ser bons cristãos. Como precisamos ter nossas mentes renovadas de forma a compreender que não há intenção de Deus que, a parte de Cristo, tenhamos muitas das assim chamadas, coisas espirituais? De acordo com Deus há, de fato, muitas, coisas espirituais, só que todas essas, coisas, são apenas Cristo, pois Ele é a essência de tudo aquilo que é espiritual. O Pai não nos deu uma justiça, Cristo é nossa justiça. Ele não nos deu uma espécie de poder para sermos santos, Cristo mesmo é a nossa santificação. Ele não nos ofereceu um tipo de redenção, Cristo mesmo é nossa redenção. Ele não nos abriu um outro caminho para andarmos nele, Cristo mesmo é o caminho. Ele não apresentou uma verdade para esclarecer nosso entendimento, Cristo mesmo é a verdade. Ele não nos conferiu algo que se chama vida, Cristo mesmo é a vida. À medida em que prosseguimos na carreira que Deus nos tem proposto, descobrimos de forma cada vez mais clara que Deus tem uma única graça, e não várias, que dentre todos os dons de Deus, na realidade, há um só dom. Essa graça e esse dom é Cristo. Graças a Deus, dia a dia Ele nos mostra que Cristo é todo inclusivo. No início, pensávamos no Senhor como nosso Salvador, mas agora podemos dizer que Ele não apenas é nosso Salvador, mas também nossa salvação. Isso sou estranho. Não, é um fato. De forma cada vez mais intensa percebemos que Cristo é o tudo de Deus. Se erroneamente fizermos distinção entre aquilo que o Senhor Jesus dá e aquilo que Ele é, entre o dom e o doador, sofreremos grande prejuízo em nossa vida espiritual, na medida em que esse engano nos impede de tocarmos a fonte da vida. Por isso, desejamos ver a Cristo cada vez mais como o nosso tudo. Em João 6,35 e João 8,12, o Senhor nos diz que Ele é o pão da vida e também a luz da vida. A seguir, vamos considerar cada uma dessas afirmações. Extraído do livro, Cristo, a essência de tudo o que é espiritual, vatmanei. Capítulo completo no canal Desfrutar é bem melhor. Cristo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, declara o Senhor. Ele dirigiu essas palavras às pessoas que o procuravam em Cafarnaum. Essas pessoas esperavam que Ele as alimentasse com pão, e por isso o Senhor lhes disse, eu sou o pão da vida. Ele é o que concede o pão da vida e Ele mesmo é esse pão. O dom e o doador são um só. Graças a Deus, Cristo é o dom de Deus e também o Senhor que concede o domingo. Qual é o significado de pão na Bíblia? Significa satisfação, uma vez que as Escrituras empregam a fome para representar a insatisfação do homem. O pão é o elemento necessário para saciar a insatisfação humana. Se os filhos de Deus serão capazes de finalizar a carreira que está diante deles ou não, depende, em grande medida, da sua satisfação interior. Se nos sentirmos satisfeitos hoje, teremos forças para enfrentar o dia. Mas se estivermos interiormente vazios, como um pneu furado, não seremos capazes de atravessar o dia. Embora indubitavelmente não tenhamos forças, não podemos concluir que não há vida. A questão é de satisfação aquela inexplicável sensação de satisfação que nos capacita a prosseguir e concluir a carreira. Vejamos, agora, o que o pão é para os filhos de Deus. Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus é aquele que dá vida, bem como aquele que sustenta a vida. Muitos cristãos pensam em alimento espiritual simplesmente em termos de um tempo de oração ou de leitura da Bíblia, eles desconhecem dizendo que seu alimento é o próprio Senhor Jesus. Não estamos que não haja valor em orar ou ler a Bíblia. Mas lembremos que o Senhor disse que Ele é o pão da vida, e isso significa que o pão da vida não é nada além do próprio Senhor. Frequentemente os filhos de Deus encontram-se insatisfeitos por não conhecerem a Cristo como o pão da vida. Sempre encontramos pessoas famintas que estão espiritualmente descontentes. Elas se sentem infelizes com tudo e do amanhecer ao anoitecer vivem insatisfeitas. Não queremos persuadir ninguém a ser arrogante ou satisfeito em si mesmo. Orgulho e autocontentamento é uma coisa, estamos alimentados e nos sentindo satisfeitos é outra bem diferente. Aqueles que foram tratados por Deus vivem diante dEle em fraqueza e tremor. Não encontramos neles o menor sinal de orgulho, e no entanto, eles tocaram o Senhor, e assim foram plenamente alimentados. Eles entraram na posse de uma satisfação na presença de Deus e essa satisfação é sua força. Assim sendo, como podemos ser plenamente alimentados e satisfeitos? Devemos compreender que toda satisfação está relacionada com Cristo. Toda satisfação se encontra na vida. Cristo é o pão da vida. Quando realmente tocamos a vida, imediatamente obtemos satisfação. Por outro lado, quando pecamos contra a vida, instantaneamente sentimos um esvaziamento. Vamos ilustrar essa questão de obter satisfação com alguns exemplos concretos. Alguém pode dizer, tenho trabalhado para o Senhor por um ano. Durante esse período mantive-me bastante ocupado, correndo daqui para acolá, e agora me sinto interiormente vazio. Estou muito faminto e gostaria de poder experimentar um reavivamento espiritual. Ao lermos João 4, no entanto, vemos algo diferente do que essa pessoa diz. O Senhor Jesus, cansado da viagem, estava sentado ao lado do poço de Jacó. Seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimentos, indicando que o Senhor devia estar com fome. Nesse ínterim, ele encontra uma mulher samaritana. A vontade de Deus era que ele falasse com aquela mulher e a salvasse, e é exatamente isso que ele fez. Quando seus discípulos retornam com a comida e lhe pedem que coma, ele responde, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eles pensam que outra pessoa lhe teria trazido comida, ao que ele réplica, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por esse incidente na vida do nosso Senhor podemos concluir que o serviço deveria trazer saciedade à nossa vida, ao invés da sensação de vazio e fome. No serviço espiritual, após labutarmos, nos sentimos satisfeitos. Se após trabalharmos nos sentimos famintos, algo deve estar errado. Se nos sentimos como um pneu furado, há algum problema. Por que se andarmos segundo a vontade de Deus e não por nós mesmos, não deveríamos nos sentir vazios, mas fortalecidos? Quão frequentemente assumimos um trabalho não por termos recebido a direção do Senhor mas simplesmente porque a necessidade é muito grande e o apelo exterior muito forte. Ao servirmos dessa forma, experimentamos um grande abatimento interior que nos deixará esgotados. Isso acontece por haver algo errado entre nós e o Senhor. Todo trabalho fora da vontade de Deus fará com que fiquemos famintos. Precisamos fazer a vontade de Deus para sermos satisfeitos. Precisamos perceber que um retiro espiritual ou ensinamento bíblico não é o nosso alimento, Cristo somente é a verdadeira comida. Se Cristo é nosso alimento, como podemos imaginar que um retiro espiritual em busca de alimento seja a resposta para o vazio que sentimos após termos trabalhado? Como podemos falar pelo Senhor ao ponto de nos esgotarmos e então buscar suprimento em um novo ensinamento? O normal deveria ser que sempre que nos levantássemos para falar por Cristo estivéssemos cheios de palavras e força interior, de forma que não somente os que nos ouvem recebessem alimento mas também nós, que falamos, fossemos sustentados. Por que é o Senhor que trabalha em nós? Se tivermos tocado o Senhor, ao fim dar do nosso trabalho nos sentiremos cheios e não vazios. Quão enganados estaremos se considerarmos descanso, ou ouvir um sermão ou participar de um retiro espiritual como meios de sermos enchidos? O alimento espiritual está em permitirmos que o Senhor realize em nós tudo o que Ele desejar. O Senhor, que habita em nós, nos permite tocar a sua vida e isso somente é que faz que nos sintamos cheios interiormente. Na experiência espiritual, não são os ociosos que podem se alimentar. Ao contrário, nos alimentamos mais quando estamos muito ocupados. Alimentamos-nos enquanto estamos intensamente engajados no trabalho. Se estamos andando na vontade de Deus, quanto mais ocupados estivermos, tanto mais nos alimentaremos. E por isso, não nos esgotaremos nem nos sentiremos vazios pelo muito trabalho. Creio que muitos cristãos podem testemunhar acerca dessa verdade. Suponha, por exemplo, que você fosse falar com outra pessoa, e mesmo falando com grande ardor, percebesse que o Senhor não está operando em você. Após falar por cinco ou dez minutos, para sua surpresa, você sente que algo está errado. Não tarda muito e você muda o rumo da conversa, pois sente que não pode prosseguir. Finalmente, ao ir embora, sente-se vazio. Não havia nada de errado com suas palavras ou atitude. Você tentou dar o melhor de si para ajudar aquela pessoa. Mas, estranhamente, você foi ficando cada vez mais vazio à medida falava. Que ao ir embora, sente como se houvesse cometido um grande pecado. Ou pode ser que você tenha sentido um pequeno sucesso, como se tivesse feito tudo bem. No entanto, quando esses sentimentos exteriores se vão, você sente grande vazio e fome interior. Quão verdadeiro é que, ao agir por conta própria, mesmo sendo um pouco bem sucedido, você acaba se sentindo como um balão furado. Você já se sentiu como se tivesse perdido o fôlego. Se caminharmos seguindo nossas próprias ideias ao invés de seguirmos ao Senhor com temor e tremor, por melhores que sejam as nossas intenções, terminaremos perdendo o fôlego sem eficácia espiritual. Quanto mais você trabalha, menos sentido vem isso. À medida que prossegue, mais vazio se sente. Nessa situação, você se sente ainda pior se receber algum elogio. Chegará a se odiar. Isso apenas demonstra que esse trabalho não produz alimento, uma vez que você não se satisfaz. Aqueles que sabem o que é alimento encontram satisfação no Senhor, porque Cristo é o pão da vida. Ele somente pode trazer satisfação. Se no seu trabalho não puder tocar a Cristo, você se sentirá vazio. Mas se o tocar, tocará a vida e realidade espiritual estando ocupado ou não, será capaz de dizer, graças a Deus, tenho comida para comer, pois o Senhor é meu pão. Será que você pode ver que a resposta para o problema não está em condutas exteriores tais como aonde ir, ou o que fazer, ou que mensagem pregar, ou até mesmo quanto tempo gastar em retiros espirituais, mas em tocar o Senhor interiormente? Todo aquele que o toca obtém satisfação. Alguns cristãos dirão, já que o Senhor não me chamou para pregar ou trabalhar, como posso ser satisfeito? Os pregadores e obreiros é que têm oportunidade de serem alimentados, mas a maioria das pessoas como eu vivem famintas. Graças a Deus, por que essas pessoas precisam viver famintas? Por que basta que elas não prestem um pequeno serviço, como falar com outros por dez ou vinte minutos, e terão se desencumbido de um fado e se sentirão satisfeitas interiormente, se tão somente o que elas fizeram veio do Senhor e foi feito pelo seu poder? Foi o Senhor quem deu o encargo, e elas apenas o liberaram. Assim, os crentes sentirão satisfação e plenitude. Sempre que tocamos a Deus, sentimos satisfação e obtemos alimento. Por isso, não são apenas os obreiros que têm oportunidade de se alimentar, mas todos igualmente têm. Assim como diariamente podemos comer, diariamente também podemos ser enchidos. Cristo é nossa comida e, se o tocarmos, teremos alimento. Mencionaremos outro exemplo, um pouco mais profundo. Frequentemente fazemos obras que julgamos serem boas espirituais, sem conhecer a mente do Senhor, e depois sentimos-nos vazios. Somente quando seguimos o Senhor é que temos satisfação. Certa vez um irmão percebeu que outro irmão estava se desviando. Vez por outra ele sentia que devia falar com aquele irmão de forma direta que o caminho que estava seguindo não era o da edificação e sim, o da corrupção. No entanto, querendo demonstrar macidão, decidiu exortar o irmão com uma face sorridente e com umas poucas palavras agradáveis. Surpreendentemente, ao terminar a conversa, sentiu-se terrivelmente mal. Do ponto de vista humano, havia feito tudo muito bem, com bastante sucesso. Sua atitude fora mansa e inofensiva. Mas ao invés de ser alimentado, sentiu-se faminto. Essa situação se prolongou por dois ou três meses. Ele sabia que algo estava errado e pediu ao Senhor para iluminá-lo e mostrar-lhe a causa. Certo dia ele orou, Senhor, tudo o que quiseres que eu faça, farei. O Senhor ouviu sua oração e lhe mostrou o que deveria fazer. Poucos dias depois, o irmão errante o procurou e, desta vez, repreendeu-o severamente. Devido a seu temperamento natural, ele sempre sofria durante alguns dias ao falar palavras fortes. Dessa vez, porém, quanto mais fortes eram suas palavras, mais ele tocava o Senhor. Assim, ao concluir aquela severa repreensão, não sentiu necessidade de confessar nenhum pecado, pelo contrário, podia louvar o Senhor. Sentiu-se como se tivesse tomado uma farta refeição. Não queremos dizer que devemos repreender as pessoas de forma casual ou descuidada, isso certamente seria um erro. O presente exemplo visa apenas mostrar que quando fazemos algo que está de acordo com a mente do Senhor, somos alimentados e fortalecidos interiormente. Do incidente acima, concluímos um fato importante, o bem que podemos fazer não é necessariamente alimento. Você poderia pensar que seria melhor se demonstrasse gentileza, no entanto, a experiência mostra que agir gentilmente pode ser a mera expressão do homem exterior e não necessariamente produzir alimento. Somente quando o Senhor se mover em você, e você se mover de acordo com a sua vontade, é que haverá alimento. Ao tocar a vida, você obtém alimento. Ao tocar o Senhor, você se satisfaz. O Senhor não apenas diz ser o pão da vida, ele também declara, eu sou a luz da vida. O pão traz satisfação e, a luz, visão. Satisfação traz força, enquanto que visão produz efeito no caminhar. Já vimos como Cristo é o pão da vida. Agora veremos como ele é também a luz da vida. Primeiramente, vamos salientar que a luz da vida não é um conhecimento da Bíblia. Todos sabem que os cristãos devem ler suas Bíblias com diligência. Mas se a lermos como um livro de conhecimento ou como um manual de teologia, não obteremos nada além de conhecimento. Podemos até vir a nos familiarizar de forma acurada com algumas doutrinas bíblicas, mas isso é apenas letra. Quando Nosso Senhor nasceu em Belém, muitos sacerdotes e escribas estavam bastante familiarizados com os livros dos profetas, contudo, eles não reconheceram o Cristo. Hoje, além do Velho Testamento, temos o Novo. E ainda é possível para as pessoas conhecerem as letras da Bíblia sem conhecer a Cristo. Nem por um instante estamos sugerindo que não devamos ler a Bíblia, mas o que queremos salientar é que, ao ler a Bíblia, podemos obter conhecimento sem conhecermos a Cristo. Muitos sacerdotes e escribas no tempo de Cristo tinham apenas um conhecimento morto, eles não conheciam o Senhor vivo. Muitas pessoas confundem conhecimento, doutrina, teologia e ensino com a luz da vida. Alguns até dirão que obtiveram luz, embora não tenha sido necessariamente a luz da vida. O que eles consideram luz é apenas uma interpretação concernente a uma certa passagem das Escrituras, ou um tipo de ensinamento sobre a Bíblia. A verdadeira luz não é mero conhecimento. Não é nada mais além do Senhor, Ele mesmo. O Senhor enfaticamente declara que Ele é a luz da vida. A experiência de muitos confirma que aquilo que vemos a luz da vida é frequentemente algo que não conseguimos exprimir em palavras. Parece estranho que possamos ver e não possamos explicar. Certa vez uma pessoa perguntou a uma irmã se ela podia afirmar com toda certeza se era salva ou não. Ele respondeu, sim, eu fui salva há pouco tempo, mas não sei como explicar esse fato. Eu só sei que fui salva. Se você acreditar nisso ou não, o fato ainda é o mesmo, eu estou salva. Suas palavras eram verdadeiras. Ela fora salva, mas não conseguia explicar esse fato. Ela sabia, mas não conseguia exprimir. Assim, logo que alguém vê a luz, ele pode não ter muitas doutrinas para falar. Pode até ser que essa pessoa precise aguardar por dois ou três anos antes que tenha doutrinas e ensinamentos. Essa luz é o próprio Senhor. Aquele que o vê, vê a luz. Qual é, então, a diferença entre ver e não ver a luz? Que tipo de transformação teremos se virmos a luz? A diferença é enorme. Se realmente enxergarmos a luz, cairemos por terra, porque a luz não somente ilumina, mas também mata. Antes de Paulo ter recebido luz, seria bastante difícil derrubá-lo por terra, mas tão logo foi atingido pela luz, ele caiu. Algumas pessoas se esforçam por serem humildes. Suas palavras são humildes, seus gestos são humildes. O problema é que esse tipo de humildade é bastante cansativo tanto para si mesmas, quanto para os circunstantes. É como se uma pequena criança segurasse um grande dicionário, embora não seja um livro muito pesado, suas forças se esgotariam. Como é difícil para o orgulhoso se tornar humilde! Quão difícil é, para nós, cair do trono do orgulho! Mas quando a luz do Senhor brilha, instantaneamente caímos por terra. Não sabemos como, mas a luz nos abate. Doutrina não derruba ninguém por terra. Alguém pode ouvir oito ou dez mensagens, até mesmo memorizá-las e, no entanto, permanecer o mesmo. Ele pode tratar como tema de pesquisa uma mensagem que deveria levar às lágrimas, ou uma que deveria aniquilar a vida natural. E quão triste é que, nesse caso, a doutrina, o ensino e a palavra se tornaram coisas. Estão mortas, não há luz. Certa vez, um irmão exultou ao ouvir uma mensagem em Romanos 6. Ele pensou que agora sim, havia visto Romanos 6. Poucos dias depois, no entanto, teve uma grande discussão com sua esposa. Essa é a triste história do homem. Seu conhecimento de Romanos 6 era simplesmente uma coisa letras de um livro. Ele não havia visto a luz. Se ele a tivesse visto, não seria capaz de agir pelo seu velho eu, pois teria sido derrubado por aquela luz. A luz é rigorosa. Ela faz aquilo que o homem não pode fazer. A luz realiza imediatamente aquilo que doutrina não pode fazer, que a ajuda de irmãos não pode realizar e que o nosso próprio esforço é incapaz de conquistar. Podemos nos considerar bem endurecidos, mas quando a luz brilha, nos tornamos abrandados. Quando João viu a luz, ficou como morto, o mesmo aconteceu com Daniel. Ninguém é capaz de ver a face do Senhor sem cair por terra. Ninguém pode contemplar o Senhor sem ficar como morto. Para nós, é difícil morrer, é duro sermos humildes. Mas quando a luz resplandece é exatamente isso que ocorre. A luz que vem do Senhor tem poder aniquilador. Quando brilha, as pessoas são derrubadas. O Senhor Jesus é a própria luz. Consequentemente, aquele que o encontra começa a ver e cai por terra debilitado, como se estivesse morto. Muitos têm um caráter rude e áspero. Eles nunca foram quebrados pelo Senhor. Ninguém pode lidar com eles, nem eles mesmos podem. Mas um dia a luz do Senhor resplandece sobre eles. E tão logo eles veem a luz, tornam-se vasos quebrados. Uma pessoa que vê o Senhor torna-se fraca e quebrantada. Ninguém é capaz de viver após ver o Senhor, isso é luz. Nunca confunda a luz. O que frequentemente chamamos luz não é necessariamente luz, mas meras doutrinas ou verdades, que não têm qualquer eficácia espiritual em nossa vida. Havia um irmão que amava o Senhor intensamente. Em uma certa ocasião, alguém com quem se encontrou lhe disse, estou muito feliz porque compreendi a doutrina do pecado em Romanos. Respondendo, esse irmão disse, meu amigo, somente agora você descobriu a doutrina do pecado em Romanos. Era de se esperar que há muito tempo você já tivesse visto o fato do pecado no seu próprio eu. Muitos se esforçam por entender doutrinas, mas não viram o fato. Logo, a questão permanece no âmbito das palavras, como algo morto. Não há luz, nem vida, nem Cristo. O primeiro efeito da luz é matar. Não pense que a luz vem apenas para fazer com que vejamos. Não. Quando a luz resplandece, ela cega nossos olhos. De fato, ela também nos faz enxergar, mas isso é um efeito posterior. A luz primeiramente nos cega e nos prostra antes de nos levar a ver. Aquilo que não nos abate e humilha não é a luz. Quando Paulo viu a luz, ele foi ferido e lançado por terra, e durante três dias não enxergou coisa alguma com seus olhos. Assim, quando encontramos a luz, ficamos ofuscados. No momento em que alguém que vive na escuridão vê a luz, definitivamente ele não será capaz de enxergar coisa alguma. Posso, Senhor, ter misericórdia daqueles que estão cheios de justiça própria e têm um alto conceito de si mesmos, pois essas pessoas nunca conheceram a luz, tudo o que elas possuem é doutrina e conhecimento. Se tivessem visto a verdadeira luz, elas confessariam, Senhor, o que é meu conhecimento? Absolutamente nada. Quanto maior a revelação, maior a cegueira. Quanto maior a luz, maior o golpe. A luz nos humilhará e lançará por terra antes de nos capacitar a ver. Se ainda não fomos feridos, humilhados, ofuscados e reduzidos a nada, isso simplesmente prova que ainda estamos em trevas e não temos luz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que por sua luz ele possa remover nossa confiança própria, de forma que não mais ousemos confiar em nosso conhecimento e julgamento. Ó, que possamos nos achegar a ele dizendo, Senhor, tu és a luz. Agora que te vejo, percebo que aquilo que vi no passado eram simplesmente coisas. Luz não é algo abstrato, mas bastante concreto. O Senhor Jesus é essa luz. Se ele está no nosso meio, temos luz. Quão lamentável é que tantas questões na vida dos cristãos sejam apenas teóricas, pois eles ouvem muitas abstrações que oferecem pouca ajuda à prática. Havia um irmão que estudará em uma escola missionária quando jovem. Ele frequentava cultos cristãos e ouvia acerca da doutrina da salvação, mas nunca havia encontrado alguém que fosse salvo, e ele mesmo também não o era. Um certo dia, ouviu alguém que pregava o Evangelho. Esse pregador era um cristão genuíno, e ouvindo suas palavras aquele irmão foi salvo. Anteriormente, tudo o que havia ouvido não passava de ensinamentos abstratos, e por isso não pudera se converter. Nesse dia, no entanto, encontrou uma pessoa que realmente havia nascido de novo, e nessa pessoa havia algo concreto. E assim, foi salvo. Outro irmão contou a história do seu estudo da Bíblia da seguinte forma, após ouvir vários irmãos falarem a respeito de santidade, decidi estudar essa doutrina. Descobri mais de 200 passagens no Novo Testamento sobre esse assunto. Memorizei-as, coloquei-as em ordem, mas ainda não sabia o que era a santidade. Sentia-me tão vazio. Essa situação prosseguiu até o dia em que conheci uma irmã idosa, que realmente era uma mulher santa. Nesse dia meus olhos foram abertos para ver o que é a santidade, porque eu havia encontrado uma pessoa santa. Quão terrível foi essa luz! Foi muito dolorosa. Não havia como escapar. Essa luz me mostrou o que é santidade. Por essas experiências podemos compreender que a luz é concreta, viva e eficaz. Se nossa pregação consiste de mera doutrina, é isso que as pessoas receberão. Mas será um assunto morto, e não a luz da vida. Se aquilo que repartimos for a luz da vida, não apenas iluminará a vida das pessoas, mas também resplandecerá por meio delas. Devemos perceber que como a luz era algo concreto e prático na vida de nosso Senhor Jesus, assim também deve ser em nossas vidas. Sendo uma pessoa viva, a luz da vida nos vivifica quando é revelada. Porque após muitos dias a verdade de Deus parece ter perdido seu poder, tornando-se tão fraca ao ponto de não mais causar impacto em nós. A razão não é nenhuma outra senão que ela se tornou uma mera doutrina, mero conhecimento teológico. Precisamos reconhecer que somente o Senhor vivo pode gerar pessoas vivas. Que Deus seja misericordioso para conosco, capacitando-nos a ver que as coisas são mortas e que só o Senhor é vivo. As coisas mais atraentes espirituais do cristianismo se tomadas a parte de Cristo são simplesmente coisas mortas. Devemos permitir que o Senhor seja tudo para nós e, assim, será algo vivo. Será vivo tanto para nós como para aqueles que o receberem de nós. Que o Senhor seja gracioso para conosco, para que caiamos por terra diante dele e o conheçamos de forma bem diferente da temos conhecido. Extraído do livro, Cristo, a essência de tudo o que é espiritual, o Vatmanê.